Bom dia galerinha, bom dia, são 9 e 4 da manhã, hoje dia 23, 24 né, 4 de março Estamos aqui na Itaupaté, estamos dentro do complexo aqui da empresa Vamos sair da balança agora ali, vamos encostar lá na doca para fazer o descarregamento Descarregar metade na ponte, metade na empilhadeira Um pouco é bobina, um pouco é blanque, que é uns fardinhos, chapa de aço Vou descarregar lá primeiro São 27 graus, está calor, estou com 34 toneladas 9 e 5 da manhã, terça-feira Levei um toco ontem aí, cheguei de tarde aí, de noitinha, estive se perecendo e não descarregou porque tinha uns negócios errados na nota ali Que era, não batia o preço com a tendelagem e tal, daí teve que aguardar até agora para o pessoal acertar ali o detalhe das notas Esses negócios que vocês estão vendo aí são tudo rack né, é tipo um pallet, um rack onde é carregado as peças que é feito aqui né Então esse ali é o que é utilizado para carregar o material Vamos encostar aqui, abrir a carreta E aguardar a boa vontade do operador de empilhadeira Claro que esses caras tem uma vontade que só Deus sabe né Beleza galerinha, daqui a pouco nós estamos de volta aí Boa terça para todo mundo aí, um abraço